Matheus Bento de Souza, tenho 23 anos, mais conhecido como Negão da BL. O que eu consegui conquistar antes da internet era muito sofrido, tá ligado? A internet chegou, me deu roupa, que eu não tinha roupa, me deu suporte pra ajudar minha mãe, me deu dinheiro pra eu investir na minha casa, que era só um barquinho, tá ligado? Me deu reconhecimento, antes eu queria ser um artista, hoje eu sou um artista, então a internet mudou a minha vida. Apertar a braba. O que? Apertar a braba. Minha mãe tava deitada no colchão, depois ela subiu pro sofá, com o Cardassa no colo, aí eu lembro que eu deitei ali no pé dela, aí eu falei assim, Cardassa era pra ser menino, ela conheceu o sistema. Eu joguei no meu status do WhatsApp, olha o menor que criou o Twitter pra mim, qual é, neguinho? Joga isso daí lá na internet, aí eu fui e falei, ei Luan, e esse vídeo aí, ó, acho que isso daqui dá bom lá, hein? Postou no Twitter, nós tínhamos 358 seguidores, eu guardo muito, mano. No outro dia, tinha 10.013, tá ligado? Então olha a proporção que o bagulho tomou, no primeiro vídeo, 10.013. Eles conhecem o Negão da BL, do vídeo, show de bola. Mas o vídeo tem um ano, um ano e dois meses por aí. Eu já canto há 5, 6 anos, né, baré, que eu tô na caminhada. Como é que entrou a música na minha vida? Meu primo é MC, né, o Ilha Pastor. E ele cantava, né, pô? Na época, era Furacão 2001. Querendo ou não, você vê teu primo na televisão. Caraca, meu primo na televisão. Um dia eu vou estar lá, já tava começando a escrever. Escrever era uma coisa. E cantar, que foi o problema. Minha mãe, mano, pô, minha mãe não quis deixar. Aí começou o nosso atrito, que era o meu sonho, era o que eu queria e era o que ela não queria. Tipo assim, nunca desrespeitei minha mãe, mano. Portanto, o que eu esperei fazer 18 anos pra começar a cantar na favela. A meta é nunca desistir, tá ligado? Eu sou muito persistente nos bagulhos. Eu costumo falar que o nosso trabalho é trabalho de formiguinha. Mas vai chegar, mano. Só ter fé em Jesus, ter persistência. Então não adianta, rapaziada, querer roubar alguém. O bagulho é você ter o foco, trabalhar pra aquilo ali. Que é certo você conquistar, tá ligado? Isso é um dos meus, rapaziadinho. Isso daí é o portal Kondzilla, com o Negão da BL. Segue eles aí, se inscreva no canal, que tá fechadão com o Negão da BL. Pô! Pô!